Poderoso Deus, sinto-as, Poderoso Deus, Poderoso Deus Nossa alma seia por Ti, sim, és bem-vindo, Poderoso Deus Tu és Poderoso Deus, Poderoso Deus Não anseia por Ti, não está sentado, está sentado No trono Me acolhe, Seja Ti, Seja Ti Te entregamos, seja a honra, seja a honra, seja a honra, ao Rei dos seres Seja a honra, ao domínio, ao poder, seja o domínio Séculos e séculos, sinto-as, sinto-as, poderoso Deus Poderoso Deus, grandioso, poderoso Deus Em alma seia por Ti, poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Em alma seia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Nossa alma seia por Ti Anseamos por Tua presença Desejamos Tua presença Estamos aqui por Ti Estamos aqui por Ti Estou Te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou Te esperando pra fazer O que tens que fazer O que tens que fazer O que tens que fazer O nosso coração aberto está Te peço vem encher-se Sim Sim Te entrego tudo que eu tenho e sou E também quem não sou Eu só quero Tua presença Hoje não vou te perdi nada Hoje não vou te perdi nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a Tua graça Já me basta Sim Tua graça nos basta Jesus A Tua presença é o nosso prazer Estou Te esperando aqui Eu já fechei a porta Eu já te apóio Estou Te esperando pra fazer Estou Te esperando pra fazer O que tens que fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Te peço vem encher-se Se entrego tudo o que se entregue, derrame perante a Ele, diante da Tua presença, se entregue a Ele, derrame a Ele, hoje e sempre. Eu só quero Tua presença, hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz, pra te dizer que a Tua graça já me faz. Só queremos, só queremos, a Tua presença é o que mais importa, é o que mais importa, Senhor. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz, pra te dizer que a Tua graça já me faz. Não há nada que se compare a Tua presença, não há nada igual, não há lugar melhor para se estar do que em Tua presença. Nada se compara, escolhemos o melhor lugar para se estar, morar, morar, morar contigo. Eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero mais sair daqui, eu não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz, pra te dizer que a Tua graça já me faz. Espírito Santo, Espírito Santo.